Como é que tá a vida aí? Cheia de pepino? É, uns muito, outros menos, mas eu vou te mostrar um outro pepino delicioso. Bom, eu comecei a plantar aqui, mudei há pouco tempo, então eu tô começando toda uma história de horta, de plantação agora. Aí coloquei os pepinos. Morreram algumas mudinhas e tal, mas dois pezinhos vieram e com certeza vai dar muito pepino. Olha aqui, você tá vendo isso aqui? Conhece? Isso é a flor do pepino. É assim que o pepino floresce. E tá cheinho, cheinho. E claro, tem pepino que eu já vou colher, porque afinal de contas é muito bom a gente colher o pepino assim, no pé, pra gente comer. Esse aqui tá no ponto. Olha, com quatro pés desse, mais ou menos assim, dá pepino pra comer e vender. Dá muito pepino. Catita, vem aqui que tem mais. Aqui eu tenho mais uma flor que eu quero te mostrar, ó. Olha que bonito, ó. Olha todos os pepininhos saindo aqui. Ele tá bem pequenininho, ó. Que a flor vai se transformando então no pepino, né? E aqui nós vamos colher este. Pronto. Temos dois pepinos deliciosos pra gente fazer uma saladinha, hein? Não é bom? Você vai me perguntar assim, e aí, eu planto num vaso? Experimenta, se você não tem espaço, experimenta. Pode ser que você consiga colher uns pepinos. E é muito bom essa coisa do plantar em pequenos espaços mesmo, numa lata velha, num vaso, porque a gente ensina principalmente as crianças. Um pouquinho mais. E aí... E aí... Obrigado.